Saudações, Camaradas! Há uma agitação no ar. Uma época de festas chega para vocês, não é mesmo? Onde muitos se divertem e caem, literalmente, na folia. Bem, queremos tratar disso de forma suave e, claro, sem julgamentos. Nós sabemos o quanto essa festa que vocês chamam de carnaval é algo bastante esperado por muitos. Nós sabemos que muitos também não gostam nem um pouco disso, mas essa não é a questão que desejamos discutir sobre quem gosta e quem não gosta. O que queremos falar é da importância do seu bem-estar em meio a isso. Da importância do respeito ao próximo. Como vocês se sentem, queridos seres? Como se sentem quando estão envolvidos nesses festejos? Muitos de vocês já não mais ressoam com isso, enquanto outros, claro, esperam impacientemente. São seres, cada um, em seu nível de consciência, experimentando aquilo que julgam o correto e... . Não há espaço para julgamentos nesta mensagem. O importante é, que vocês que não estão envolvidos, compreendam os que estão, e os que estão compreendam, e respeitem, os que não estão. Simples, não? A nova energia que temos visto chegar, e iluminar o corpo de Gaia, é a energia da expansão de consciência, meus queridos. Não há motivos para entrar em conflitos. Expansão da consciência é, em primeiro lugar, o respeito pelo semelhante. É dar ao outro, o direito de ser, ir e vir, assim como vocês o têm. Cada ser, cada um de nós é livre para experimentar, o que bem entender, e não há juízes aqui, que venham a apontar, e julgar ninguém. Pelo menos, nós não somos esses. O único juiz é você mesmo diante das suas próprias ações. E até esse deve ser amoroso e compreensivo. Nós sabemos que há muito da velha energia para ser limpa, e isso é um trabalho de cada um de nós envolvidos. Na superfície da Mãe Terra, em seu interior, ou no espaço em volta dela, o chamado para o serviço da Luz, há muito tempo, está posto, amados camaradas. E ninguém da sua família estelar irá obrigá-los a fazer o serviço. Cada um escolhe fazer o que o seu nível de consciência permite. Isso é honrado por nós, e sempre o será. Não percebem que quando criticam aqueles que participam dos festejos, em nada aumentam as suas vibrações de Luz? Também aqueles que zombam dos que escolheram não participar, chamando-os de chatos, de igual modo, não ajudam a expandir o seu campo de consciência. Meus camaradas amados, irmãos, quem nós avistamos constantemente, não perpetuem mais os conflitos. Deixem cada um experimentar o que bem entenderem, e lembrem-se, cada um de vocês é acompanhado por uma legião de guias e mentores, e cada um tem experimentado o que deseja experimentar. Então, esteja no seu espaço sagrado particular e deixe que o outro esteja no espaço dele, seja ele qual for. Ficando claro que nem você, nem ninguém, tem o direito de moldar o espaço do outro a sua maneira. O nível de consciência no planeta tem aumentado e isso é perfeitamente percebido por todos aqueles que estão se abrindo para essa nova energia. Claro, nós sabemos que existem aqueles que desejam permanecer na velha, e de novo, não é da nossa conta, nem da conta de nenhum de vocês se meterem nisso, amados camaradas. Vocês gostam de sair das suas casas livres, leves e soltos, sim? Gostam de fazer o que gostam, o que julgam o correto fazer, sim? Pois bem. Que o seu semelhante tenha a mesma liberdade de escolha, seja ela qual for. Se o seu desejo é festejar o carnaval, a seu modo, em uma cama, vendo um bom filme, faça-o e envie bênçãos àqueles que estão festejando de outra maneira. Envie luz para que eles expandam ainda mais as suas consciências, para que eles recebam todas as bênçãos dos Céus, sempre, constantemente. Assim como o seu Sol nasce todos os dias para todos, sem distinção, envie bênçãos de igual modo, para todos. Se você deseja experimentar pulando feito um canguru, Gabriel, ou sorrisos descontraídos e amorosos, faça-o e envie bênçãos e boas lembranças àqueles que desejaram experimentar os dias de folga a seu modo. É muito simples, não? Veem como uma barreira é quebrada aí? Veem como a tensão é diminuída? Até parece que escutamos alguns dizendo, mas e a energia negativa envolvida em alguns festejos? Bem, o que vocês têm com isso? Não percebem que ao se conectar com essa energia, vocês passam a fazer parte dela? O que vocês, amados camaradas, desejam realmente experimentar? Que tipo de energia? Foquem no que vocês desejam experimentar. Lembrem-se que o inferno e o céu estão dentro de si, no seu nível de consciência. Lembrem-se de outra coisa. Quando vocês estiverem com o coração pleno, feliz, e em bem-aventurança, por onde vocês passarem, deixarão um rastro de luz. Compreendem-nos? Entendem o que queremos dizer? Oh, sim, acreditamos que sim, que compreendem, risos amorosos. Nós desejamos a todos nestes festejos que estejam felizes, realmente felizes. Onde quer que estejam, fazendo o que estejam fazendo, que sintam paz. Nós desejamos que haja amor nos corações de todos os envolvidos, que haja consciência, que haja compreensão uns com os outros. Que haja respeito, gentileza e benevolência. É isso que desejamos a todos nestas festas. Uma coisa nós, e todos sabemos, com o que vocês emitem através dos seus pensamentos, vocês estarão mudando a sua realidade. A energia com a qual vocês desejam sintonizar-se é de livre e espontânea responsabilidade de vocês. Como desejam usar o seu tempo, novamente, é de livre e inteira responsabilidade de vocês. Estejam sempre cientes que vocês são completamente responsáveis por suas ações. Sejam elas quais forem. Estamos indo e vindo. É tão bom senti-los assim. Animados? Como vão experimentar o seu carnaval? Bem, nós ficaremos por aqui, como sempre. Resos, há muito o que fazer. Não teremos folga, mas é um prazer trabalhar com vocês. Cada um pode usar a palavra carnaval, ou a frase, meu dia de carnaval e adaptá-la à sua maneira. Então, como será o seu carnaval? Fazendo o que? Sim, sem dúvida o que você sente que tem que fazer. E essa nossa mensagem é isso, é isso por agora. Até breve. Nós somos seus irmãos, camaradas, a serviço da Luz. Nós somos da frota prateada e estamos bem perto, muito perto, poderíamos dizer, bem debaixo dos seus pés, risos amorosos. Vamos para o Tibete. Aloha! Gabriel, grato, amados camaradas de Luz. Tchau! 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 Tchau!